Música Tá chegando a hora e hora de falar de esporte, de jogos mundiais dos povos indígenas. Aqui a gente continua acompanhando tudo com Leandro Santiago. Muito bom dia. Bom dia, pois é. E a gente continua com o nosso TV Aeroporto, né? Estamos acampados lá. Praticamente, enfim, o pessoal chegando assim direto. Não para de chegar a gente, mas a gente chegou dessa vez. Foi o pessoal do Chile e do Peru. Agora, o que esse pessoal espera? O que esse pessoal quer fazer aqui em Palmas? Luana Fernanda responde pra nós. Logo nas chegadas, delegações foram recebidas por voluntários e também pela Tori, a mascote dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Essas são etnias do Peru e Bolívia. E é a primeira vez que a maioria deles participa de um evento como esse. E com pose de atleta e experiência de um país vizinho, os indígenas chegaram pra participar dos Jogos. O técnico que fala pouco português contou que foram muitos treinos e organização pra eles conseguirem estar aqui. Tremenda expectativa que se ha aperturado a raiz destes Jogos que está realizando o Brasil. No aeroporto também tinham representantes do Panamá e Chile. Para o Juan, esse grande evento é uma oportunidade das etnias contribuírem para o esporte mundial. O seu atécio é da etnia Cuna, do Panamá. Com sorriso e muita simpatia, ele diz que a festa é, sem dúvidas, uma conquista na celebração da cultura nativa. É uma reafirmação da solidariedade, da hermandade dos povos indígenas do mundo.